Os encantos da natureza. A beleza natural nos enriquece e dá mais sentido à nossa vida. Para isso, porém, precisamos aprender a ver e a sentir as obras maravilhosas de Deus. Olhar e sentir, por exemplo, as flores, os pássaros, o céu azul, o orvalho da manhã. A beleza dessas dádivas nos passa ternura, alegria, tranquilidade. A natureza também nos proporciona a beleza das cores do arco-íris, o frescor das cachoeiras, os rios, o vai e vem dos peixes, a tranquilidade dos lagos, dos vales, a brisa do mar. Diante da imponência dos rochedos, do mistério das grutas e das florestas, da elegância das palmeiras, do esplendor, do pôr do sol e de uma noite estrelada, experimentamos o desafio da vida e todo o seu fascínio. Como são maravilhosas as tuas obras, Senhor, segundo o Salmo 104 ou 103, dependendo da versão católica ou protestante, versículo 24. Inimigos da natureza. Além de bela natureza, é necessária a nossa sobrevivência na Terra. Mas durante séculos, o homem vem transformando, o ser humano vem transformando a natureza de forma muito agressiva e sem planejamento adequado à procura de melhores condições de vida ou com o objetivo de comercializar suas riquezas. Muitas vezes, a sua ação irresponsável causa danos irreparáveis ao solo, às plantas, aos animais, aos mares e rios e ao próprio ser humano. Então, é isso aí. Salve, Stabibs, e até a próxima.